Oi gente, boa tarde. Meu nome é Ezequiel, Diego tá ali, ó, olhando só a paisagem aqui do rio. Aqui, ó, o rio, como é aqui o rio? Aqui ali a fábrica, a fábrica da rua Indústria. A gente tá aqui na BR, em cima da ponte. A gente vem fazendo muitas rodas de carro, que a gente tá aqui na BR, né gente? Ó, ó, que lindresa. Pronto, aqui a gente tá em outra parte do rio, ó. Aí a gente sabe dali de cima da ponte, vivemos por aqui. Aí tem uns pessoal ali pescando de mergulho. Não sei se vocês... Dá pra ver ali, ó. Mergulhando de arpão pra poder... E lá pra frente tem um paredão, é a barragem, é... A comporta da barragem lá embaixo. Longe demais, né? Tá muito longe, mas dá... Aquela branquinha ali não é não. É não, é aquela... Lá embaixo, ó. É, aquele pedacinho. É lá na frente. Qualquer dia a gente vai lá fazer um... Um filmagem pra você ver. Né gente? Muito lindo aqui, muito lindo mesmo. Aqui a tela na frente é só assim, ali no mapa. Pé de caju, pé de carnalbeira, né? E... Muito bonito aqui vai. Ó gente, tô quase embaixo da ponte, ó. O rio tá bem seco, seco mesmo. Aqui, ó. Aí já tá em outra parte aqui. Aqui era um antigo... Um antigo bar. Fica bem na próxima BR. Liga ali. E aqui, ó. Desce mais aqui. A gente veio à procura de arueira. Uma pessoa me pediu pra fazer um sabão... De arueira, né? Mas... Só que a gente não encontrou não, arueira não. Que é difícil. Arueira aqui. Aí... Resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, ó. Aqui debaixo da ponte. O rio tão grande, gente. A gente não vê um peixe correndo. Tão grande o rio. Podia ter um monte de peixe, né? Correndo, né? Mas a gente não vê peixe nenhum. Por aqui. Olha a água bem limpinha, olha. Aí não. Água transparente. Tomar um banho, mãe. Tenha medo. Tomar banho nessas águas. Bem... Olha o rio, ó. Parece o... O rio grandão da coisa, né? Tchau.